Música Fala meu povo, vocês tão bom ou não? Brunão na área de novo, mais uma receitinha aqui pro canal e pra coluna Sabores do MS do Correio do Estado Receitinha de hoje, quem que não gosta? Quero saber aí quem que não gosta de costela e de mandioca Receita de hoje, guisado de carne com mandioca, de costela com mandioca Tenho certeza que vocês vão gostar Bora cozinhar comigo? Música Meus amigos, minha avó me ensinou essa receita como se fosse uma carne de panela mesmo Corta essa carne, se você tiver com tempo você pode cortar, refogar e colocar a mandioca crua pra cozinhar junto Refoga essa mandioca também, coloca água e deixa ferver 2, 3 horas se você tiver tempo Se você quiser agilizar, você pode cortar essa costela igual eu fiz aqui Corta ela menorzinho, refoga ela na panela de pressão, coloca a cebola Um pouco de água e cozinha por mais ou menos 20 a 30 minutos Só pra ela quebrar um pouco a fibra, pra ela ficar bem macia E uma outra opção, que foi o que eu fiz hoje, que eu vou ensinar a vocês Ao invés de usar a mandioca crua, caso na tua cidade você não tiver aquela mandioca Que você tem certeza que vai cozinhar, que vai amolecer Se você colocar direto na panela, você pode cozinhar essa mandioca na água que você cozinhou a costela também Então vou mostrar pra vocês o processo que eu gosto mais de fazer hoje Vem comigo que vocês vão gostar Como eu falei pra vocês, se você tiver tempo, você pode fazer com a carne crua na panela Fritar, refogar, colocar a mandioca crua também, fritar, refogar e depois água e deixar cozinhar Porém, hoje pra agilizar o nosso processo, eu tô com a mandioca cozida ali já E tô com a carne, com a costela que eu fiz, deixei ela na panela de pressão por meia horinha Então já tá top, vou pôr essa carne agora pra refogar junto com esse bacon, tá? Meus amigos, costela cozida, maciezinha, já está refogando aqui Agora eu vou cortar cebola e o alho, pra gente refogar também E depois vamos colocar a mandioca ali, um pouquinho de água e deixar ferver pra engrossar o caldo E vamos dar sabor pra isso aqui, vem comigo! Meus amigos, a produção dá um bisu aqui Essa é a cor que eu gosto, tá? Refogadinho, tudo já tá com a crostinha feita Agora é a hora Mais um segredinho, se você quiser Se você quiser tirar o fiapa ou o pavio da mandioca antes de... Tem gente que limpa a mandioca, né? Antes de usar ela aqui, antes de cozinhar Eu como cozinhei já com ele, eu vou colocar aqui Ah, Brunão, posso bater essa mandioca? Pode, se você quiser bater Só não bate toda ela, porque a ideia dessa receita é ela ficar pedaçuda, tá? O guisado são pedaços de mandioca Se você quiser bater um pouco pra ajudar a engrossar esse caldo, pode ser Eu não faço isso, nem no creme de mandioca, nem nesse... Que eu faço um creme de mandioca pra servir com panceta, maravilhoso Então, não faço lá É... Eu deixo a mandioca mais pedaçuda mesmo E a gente vai apertando ela assim E ela vai cozinhando, engrossando esse caldo Vou pôr uma colher dessa água do cozimento Não vou pôr muito Porque essa é a água do cozimento da carne Então ela tá um pouco gorda, tá? Vou pôr só um pouco pra dar sabor E o restante, vou pôr água quente mesmo Agora, meus amigos Só esperar Meus amigos, guisadinho finalizado Vou mostrar pra vocês Olha Que bonito que ficou a produção Isso aqui, gente Perfeito pra comer com arroz branco, tá? Dá uma olhada, gente Caldo grosso, gente Mandioca pedaçuda, ó Top demais Esse aqui com arroz branco Fica show Finalizando aqui Pra vocês Logicamente Um pouquinho De bacon E um temperinho verde Show de bola Esse é o nosso guisadinho de carne com mandioca Meus amigos, guisadinho finalizado Pode replicar na casa Pode replicar na casa de vocês Essa forma que eu fiz Da gente cozinhar E depois refogar Separado É a forma mais saborosa Que ele fica top demais Tô com água na boca Vou experimentar aqui Até a próxima receita Bom apetite, meu povo Bom apetite, meu povo Não acusou T Skip T Skip O legto T Skip T понятно T�로 T T T T T TO T